Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. Boa tarde para você que nos acompanha. Vamos dar uma voltinha em Brasília? Vamos lá, vamos lá, Tiago. Vamos cumprimentar aqui Délio Rocha, voltando agora com informações sobre a reforma da Previdência, o relatório a ser apresentado já nessa quinta-feira, como é que ficou em relação ao texto original enviado pelo governo federal. Délio Rocha, boa tarde para você. Tiago Melo, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O relatório já foi apresentado na Comissão Especial de Reforma da Previdência. Foi lido o parecer do relator Samuel Moreira. E o texto, viu, traz algumas novidades, algumas que já eram esperadas, aquelas que envolvem, por exemplo, que envolvem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e também a Aposentadoria dos Trabalhadores Rurais. Olha, nesse texto, o relator também deixou de fora os estados, os municípios e o Distrito Federal, que não vão entrar, portanto, nessa proposta que foi desenhada pelo relator Samuel Moreira. Hoje pela manhã, viu, Tiago e Elivaldo Barbosa, eu conversei com a deputada Jandira Feghali, que é a líder da minoria aqui na Câmara, e ela comemorava também o fato de ter ficado de fora aquele modelo de capitalização. E, segundo ela, o governo vai ter que suar muito, trabalhar muito e melhorar a articulação aqui no Congresso se quiser aprovar essa reforma da Previdência. Vamos ouvir o que disse Jandira Feghali. Será anunciado aqui que a data da votação não está marcada na comissão. Segundo o relatório, tem uma segunda vitória, que é a saída, ao que parece, da capitalização, mas o relatório ainda recai muito sobre o povo pobre desse país. Terceiro, há uma greve nessa sexta-feira, que é a sociedade dizendo não à reforma da Previdência. E nós precisamos dizer mais ainda à sociedade brasileira que essa reforma não tem apoio do povo brasileiro. Então, nós aqui vamos lutar, nós vamos obstruir essa votação, nós vamos lutar para que essa reforma não passe. Mais cedo, eu conversei também com a deputada Joyce Hasselman, que é a líder do governo no Congresso Nacional. Ela gostou do relatório que foi apresentado pelo deputado Samuel Moreira. E em relação a alguns pontos que o governo defende, mas que ficaram de fora, ela disse que isso pode ser contornado depois por meio de emendas. Vamos ouvi-la. Claro que há coisas que o governo mandou, pontos específicos que o governo mandou na proposta original e que foram retirados, apesar de o relator concordar com a proposta original. Ocorre que para a gente aprovar tem que ter voto. Então, não adianta arrumar uma confusão danada com 10, 12, 14 líderes que já disseram que não votam em pontos específicos, como o BPC rural e a questão de retirar da Constituição novas reformas da Previdência. Então, esses pontos sairão e, ainda assim, a gente deve garantir uma economia aí próxima do 1 trilhão, que é o que nós esperamos. Olha, o governo prevê inicialmente aí uma economia de 1 bilhão de reais e deve ficar com esse texto que foi apresentado hoje na Comissão Especial em 850 bilhões de reais. E sobre aí o modelo de capitalização, que é aquele modelo em que o trabalhador faz uma espécie de poupança para garantir a aposentadoria, essa questão ainda não vai ser deixada de lado definitivamente. Ontem, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que esse assunto volta a ser discutido no segundo semestre, não vai entrar agora na PEC da reforma da Previdência, mas que pode ser discutido depois em uma outra proposta. Tiago. Tá certo, Délio Rocha. Muito obrigado pelas informações. E antes, até a votação no plenário, podem ser inclusas novas propostas, né, Elivaldo Barbosa? Exatamente, Tiago. Porque aí é um relatório lido na Comissão Especial. Ele não foi ainda nem discutido na Comissão, muito menos votado. Então, não saiu ainda nem da Comissão Especial para ir para o plenário. Então, vai valer a reforma da Previdência que o plenário aprovar. Há uma expectativa que isso ocorra, Délio, até, conforme a gente tem acompanhado, até o final de julho, até antes do recesso, até o dia 15, por aí, de julho, ainda no primeiro semestre deste ano, no semestre legislativo. Bom, aí é o que vai valer. Agora, o que a gente percebe é uma tendência muito forte de rejeição, já prevista no relatório do deputado Samuel Moreira, da retirada desse ponto que eu considero, Délio, o ponto principal da equipe econômica do governo, que é exatamente essa capitalização. Essa rejeição, ficando aí presente no relatório e confirmada no plenário, dá uma mudança radical em relação ao que o governo pensa, a sua equipe econômica pensa, em termos da reforma da Previdência. Aliás, em relação também a outro ponto, a retirada de estados e municípios, né, Délio Rocha, comenta para nós. Isso mesmo. Olha, essa retirada aí dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, da PEC e da Previdência, foi quase uma imposição dos partidos do Centrão para que eles apoiassem, né, para que eles dessem o voto favorável na Comissão Especial a essa proposta de reforma da Previdência. Agora, isso, viu, deve ser contornado, se eu fosse fazer uma aposta aqui, os governadores vão trabalhar muito agora, isso é uma maneira de fazer com que os governadores se envolvam mais nessa discussão da reforma da Previdência, e aí os parlamentares, eu acredito que vão terminar apoiando a inclusão por meio de emendas dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Portanto, como o Helivaldo Barbosa até disse, aí a gente vai ter outras discussões pela frente, esse relatório ainda precisa ser votado na Comissão Especial, nessa comissão aí podem ser incluídas outras emendas, podem ser apresentadas até um substitutivo ao texto do relator, e depois isso precisa ser levado ao plenário. E aí, nessa caminhada aí, algumas mudanças podem ser feitas, e uma delas a que a gente espera, a gente que cobra aqui o Congresso Nacional, é que sejam incluídos os estados, o Distrito Federal e os municípios nessa PEC da Previdência. Tiago. Tá certo, Delio. Muito obrigado pela participação e as informações. Boa tarde, bom trabalho pra você aí.